Se chupar o clitóris, o efeito é parecido com o da massagem tântrica? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E essa pergunta foi a Marília, que deixou no comentário de um dos meus vídeos. Gratidão pela pergunta, Marília. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento e sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E vamos responder a questão da Marília. Será que chupar o clitóris tem o mesmo efeito da massagem tântrica? É o seguinte, chupar o clitóris, fazer movimentos de sucção no clitóris, é algo muito benéfico, que inclusive nós utilizamos na experiência do sexo tântrico, tá? Ele ajuda a trazer mais tônus pro clitóris, a fazer o que a gente chama de uma extrusão, né? Às vezes o clitóris, ele, muitas vezes por a gente ficar esfregando, afundando ele, ele não tem, ele tá muito afundado. Então, esse movimento de sucção traz ele pra fora, traz um tônus, sensibiliza ele. Então, é um movimento muito bacana de se fazer no clitóris, um movimento de supar, né? De sugar o clitóris, tá? Então, é legal. Mas o efeito dele não é o mesmo da massagem Ioni. Por quê? Primeiro porque a massagem Ioni, ela não é focada somente no clitóris. Então, nós fazemos a massagem em toda a vulva. Inclusive, eu vou mostrar o clitóris aqui pra vocês. Aqui o clitóris, ó. O movimento do chupar, ele tá totalmente focado aqui, certo? O clitóris, não sei se é a primeira vez que você tá vendo o clitóris, mas todo esse corpinho tá na parte interna ali. A gente fica achando que o clitóris é só essa bolinha aqui, a glande, né? Que fica ali coberta por um capuzinho, mas ele tem todo esse corpinho que tá ali pro interno. Então, quando você faz o movimento de sucção, você foca nessa parte aqui, ok? E é muito legal. Porém, quando você tá fazendo a massagem Ioni, você vai massagear todo o corpo do clitóris. Não somente essa região. Então, você tem um benefício ali muito maior, né? Não que o benefício do chupar não seja legal, mas você amplia o prazer do clitóris pra todo o corpinho do clitóris. Além de você conseguir fazer o processo de tonificação dessa parte que você faz com a sucção, você consegue, com o vibrador, levar esse clitóris a sustentar altos níveis de prazer. Você ir subindo platôs de prazer com o vibrador. Então, você tem uma experiência diferenciada no momento da massagem. É gostoso a sucção, é gostoso a massagem. Elas têm efeitos diferentes, né? Similares no sentido de que sensibiliza, tonifica o clitóris, mas não substitui. Eu acho que se complementam. Eu acho que seria a palavra, tá bom? Bom, se você quiser aprender todas as técnicas de tantra, massagem tântrica, sexo tântrico, movimento de sucção, todos os detalhes, tem o meu curso online de tantra onde eu ensino tudo. O link para o meu curso online está aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!